Revie, comemorando mais um aniversário, é uma loja que a gente sempre apresenta com enorme prazer porque eles tem critério, aliás um critério impressionante pra cada roupa deixa um Luiz mostrar, olha os ternos que você encontra aqui, as camisas muito bem acabadas olha gente, é realmente loja pra homem entrar, ficar elegante e voltar sempre aqui da Revie você só sai bem vestido eles estão comemorando mais um aniversário e quem vai ganhar presente é você eles vão presentear os clientes durante essa semana com muita satisfação por exemplo, se você comprar um terno em Perolimbras, pérola, olha que lindo, botão de madri pérola todo forrado acabamento perfeito, você ganha uma camisa ou uma gravata uma camisa e uma gravata duas coisas? duas coisas olha que verdade, uma camisa e uma gravata e você fala, parece que deve estar incluído imagina, esse terno aqui tá saindo quanto, Flávio? duas de 65 reais duas parcelas de 65 reais pesquisa, não tem gente, isso é loja de fábrica, em shopping que é o melhor, tá? esse blazer aqui tá um escândalo de bonito, olha que chique tá saindo quanto um blazer assim, Luan? duas de 75 duas de 75 e você escolhe uma camisa ou um cardigan Revie e são muito bonitos, não é verdade? aqui a gente tem calças, calças em perolimbras pérola e calças em fio tinto qualquer uma com aquele corte, aquele acabamento, tá saindo quanto? duas de 25 duas de 25, você comprando uma calça você ganha uma camisa Revie, tá? e se comprar uma calça de perolimbras pérola, você paga duas parcelinhas de 15 reais e ainda ganha uma gravata tem que correr pra aproveitar, eles estão esperando todos os dias, de domingo a domingo, as lojas estão abertas tem uma loja no shopping Center Norte, em frente ao Moro aos Pedaços e uma loja no shopping Paulista, Piso Maestro Cardim telefone 290-5992, Center Norte, 284-1708, Shopping Paulista Revie presente pra você então vem e aí